Por favor, escolha um herói. Será se? Mano, por que a tapa fica me batendo, velho? Não tem lógica que a tapa fica me batendo, velho. Na moral. Vou tentar fazer isso aqui. Caraca, moleque. Um. Um. Eita. Eita. Ó. Ó. Colar aqui, mano. Me. Eu não botava a perna dentro desse cara, não, velho. Fala tudo pra você. Ó. Ó, 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 ó. Emocionado? Manito. Dá-lê. Mano, matei o cara com, tipo, nada de HP. O cara desacreditou muito do meu show, cara. Desacreditou demais. Tá, gurizada. Eu vou começar com esse machadinho, cara. Por que esse machado, show? Você tá fazendo ele em todo mundo. Tô, mano. Tem que testar, tá ligado? Tem que testar nos heróis que, né? Ó. Ó. Mano, esse cara é muito folgado. Mas ele é folgado num nível que eu tô level 4, cara. É bonito, ó. Se eu te pegar... Caraca, moleque. Tem uma lagadinha aqui pra mim. Você aí viu? Você aí viu? Ela tá com uma espadinha em mim. Será que ela consegue play em mim? Não. Joga ela pra cá, joga ela pra cá. Ó. Mano, o Jelzão. O dano do Jelzão. Caraca, mano. Meu amigo. Meu amigo. Eita. Eita. Mano, o Jelzão simplesmente me abandonou aqui na side. E fui fazer a turtle, tipo, né? Ok. Matei um ali, né? Te ajudei, cara. Agora... Aí vai lutar aí. Lutei. Uh. Luta de novo aí. Luta de novo aí. Mano, é só eu ficar aqui agora. Ele perdeu o ult, tá ligado? É isso. Ele perdeu o ult. Ele... Deu um pulinho, né? E acabou o ult dele. Porque agora vai ficar 40 segundos. Porque eu não vou fazer mais nada. Não vou dar dash. Não vou dar dash. Vou esperar. Agora sim. Agora sim. Agora acabou o ult dele. Olha aí, maninho. Ó... Mano, eu também tô dando nada de dano nesse cara, velho. Por quê? Aí, ele não fez defesa, tá ligado? Não tô entendendo. Por que disso? Eu tenho que fazer penetração pra penetrar esse cara, mano. Gostosinho, cara. Adoro. Compreta isso aqui, gurizada. Vai dar um alívio, mano. Vai dar um alívio. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu queria dar um gank, mano. Eu vou farmar aquele imedizão do cara lá, velho. Ó, estou aí chegando, manito. Joga pra cá, joga pra cá. Eita. Achei que ia pegar a kill, mano. Quase, quase, quase. E aí, manito? Tá curto, velho? Tá? Não interessa pra você, palhaço. Dale! Ó, ó. Eita, cara. Que dano foi esse, mano? Ó a Karina aqui. A Karina aqui dando a volta, velho. Ninguém viu a dando a volta, né, mano? Ninguém viu a dando a volta aqui. Aquela aqui, ó. Ó, manito. Ó, ó. Dale! Ah, deve ter... Hum... Pegue ela, pegue ela, pegue ela. Eita! Tá bom usando a mão do Brex. Confia, pô. Cara, Karina, eu tô, velho. Tipo, nem eu tô nos minas, eu tô na gente mesmo embaixo da torre. Eu vou lá fazer, ajudar o cara a fazer a terta, gurizada. Tá rolando mó até, fiz o nó no bot. Completei o machadinho, mano. Agora eu vou fazer confronto. Por que confronto, chato? Mano, confronto, por que confrontozinho? Como vocês sabem, é uma sopinha, né, velho? Aquela sopinha gostosa que a vovó faz pra nós. Então... Vou utilizar aí. Eu nem tô fazendo sete mares, porque sete mares sumo nerf. Não sei se tá bom no show ainda, né? É, eu não sou pro player show, né, mas... Eu acho que não tá tão bom assim, então eu vou fazer isso. Depois eu testo com outras coisas. Não sei, eu não uso muito show, cara. Eu tava brincando quando eu disse que eu tava treinando. Mas dá pra levar essa torre aqui, mano. Meczinho demais, ó. Ó, 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 ó. Nice, torrezinha na mão, mano. Agora é só, né, só alegria. O pessoal tá sumidão, velho. Tô com medo. Ficassei meus dash tudo aqui nos minas. Se os caras brotarem aqui, eu tô na merda, velho. Tá, o poveus tá aqui. Eu não sei onde tá a Karina, velho. Aquilo aqui, ó. Ó, aquilo aqui, ó. Ele é playmium de novo, cara. Ou não, né. Ou sim. Caraca, velho, que é o dono desse cara? Vazando, ok. Ok. Ah, o maluco consola. Ah, GG, gurizada. Que, né. Nossa, se você tá curtindo essa PT, cara, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal, mano. Vai ajudar demais a gente continuar fazendo mais vídeos com esse, né. Mano, tamo rumo a 40k aí, né. Seu like sempre deixando a gente lá no topo. Seu like sempre deixando a gente lá no topo. Seu like sempre deixando a gente lá no topo. Seu like sempre deixando a gente lá no topo. Os caras vão ajudar muito, mano. Tamo junto. Muito obrigado. Tentar levar aqui, gurizada. Mano, o PT tá indo bem rápido até. Tá maluco? Ó o cara, ó o cara. O cara, ó o cara. Juntos cinco no mid e dez GG. Tipo, os caras épicos, tá ligado? Já tá desistindo da vida assim, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Eu não vou lá, não vou lá não, mano. Vai estragar meu vídeo, cara. Tá maluco? Gurizada, o PT confronto. Vou fazer peito bruto agora. Por que peito bruto chato? Mano, não sei também, mano. Porque lá tem muito dano mágico. Vou fazer... O novo item, cara. Bora fazer o novo item. Aqui, ó. Armadura radiante. Bora dar aquela tancada em... Em dano mágico, né? E é isso, mano. O cara tiltou. O cara tiltou, gurizada. Tiltou full, mano. Moleque, te pega uma Laila. Claro, com certeza a culpa de você estar perdendo é porque o cara pegou uma Laila, tá ligado? Esse é o real motivo por tudo isso, né? Por você estar em 14 barra 4. É porque o cara pegou uma Laila, tipo... Simples. Ó! E... Caraca, velho. Que a mina... Caraca, velho. Caraca, velho. Que isso, velho? Mano do céu. Caquetinha. A mina veio lutando nas minhas costas e não parava, velho. Super equilibrado. Mãe... Tá maluco, José. Pegaram a Karinazinha ali de jeitinho, hein? Hum, na maciota pegaram ela. E com certeza a culpa dele está perdendo é a Laila, tá ligado? Espera aqui, espera aqui, ó. Tem um povius ali. Tem só um povius, ó. Será que ele vai nele? Caraca, velho. Ele ganhou uns 10% de speed ali, ó. 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 Peguei, fi. Eita. Mano, na hora que ele pulou, eu, tipo, chutei ele antes de ele cair do chão, tá ligado? Pique o Neymar. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó a TF1 que tá rolando lá, velho. O Jailhead se matando, ok? Mano, o Jailhead tá fortão, né, cara? 6-1. Pá. Tá maluco. Eu quero completar logo esse item, que eu preciso dar pra dar uma tancada. Aí depois eu vou fazer mais dano, velho. Eu não sei se vou fazer desespero ou sete mares. Mas eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Enquanto esse time tá tretando, eu vou lá dar um help, né? Eu acho que se eu pegar aquela galerinha ali, eu dou instaq nela, velho. Antes de ela clicar. Caralho. Pera, 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 pera. Ó a play, gurizada, play. Completei, mano. Bora fazer agora desespero, mano. Por que desespero chato? Mano, porque tem um maluco solando aqui. Geral, velho. Que isso? Ó, ó, que isso, cara? Tá maluco, ó. Ó o instaq nessa mina, velho. Ó o instaq nessa mina, ó. Ó a gurizada. Ai, tem um gatote aqui, velho. Eu quero dar um flash, o stun nela e o tá, né? Deixa eu ver se eu pego ela por aqui, ó. Ah, mano, o geral tá morrendo, cara. Por que, velho? Fazer esse redzão aqui, né, mano? Nosso red. Aquela ali tá com uma cara que vai dar ruim. Ó, gurizada, ó. Ó. Eita, peguei. Mano, a mina tá lutando, velho. Eu nem tinha visto, tá ligado? Acho que ela tava só andando, só. Ih, o cara fez o lord, velho. Mano, o já o red é desses, tá ligado? Você pode tá se matando ali e o cara, tipo, vai fazer turtle, vai fazer objetivo. Foda-se. Você entendeu, velho? Mano, o único counter meu ali é o poveus, tá ligado? E ele tá tancando legal. Eu tenho que chutar ali pra galera. Mano, mas eu tô bem forte, velho. Tô com penetração. Eu estou aí com tudo. Agora eu vou fazer... Agora eu vou fazer... Mano, eu vou dar instaq na sua mina. Só pra, né... Ó, ah! Deu um lagzinho aqui, gurizada. Problemas técnicos, não é mesmo? Ah, manito. Ó, ó. Onde os caras tá ali, velho? Ah, eu vou pegar um ali, mano. Ó. Eita! Dá ali! Mano, o tio Matinga é aqui, hein? Caraca, cadê ela, velho? Mano, o John Red achando que é super-herói ali. Eu ainda quero pegar essa guria, velho. Espera aqui, espera aqui, gurizada, ó. Mano, lá ela vai dar sopa, velho. Eu vou pegar ela, mano. Não vou perdoar. Tá a galera ali, hein? Ó! Ah, amei! Peguei, rapaz. Tá maluco? Sai fora, sai fora, sai fora. Ainda volto pra dar uns tag nesse cara ainda, ó. Acho que é GG agora, gurizada. Não tem muito o que fazer. Tô quase competindo desespero, velho. Cara, esse início de season tá bem estranho, tá? Eu joguei dois PT e as duas ficou bem... Né? Bem estranho. Eu não vou dar dash nenhum, não. Caraca, leg. Mano, tinha que deixar a tona. Tinha que não dar dano, mas esse slow dela da última tá muito, leg. Me... Ó, ó, ó. Eita! Acontece? Bom, meu time quase deu um over aqui, gurizada. É, né? Vocês não devem ter visto aí, mas meu time quase deu um overzito, né? Eu acho que o certo agora é a gente fazer Lorde, mano. Bora fazer Lorde, bora fazer Lorde. Lordezão pra dar GG. Mech. Tem que tomar cuidado, porque se a Layla crescer ali, velho, vai dar um trabalhinho, mano. Por que é chato? Mano, porque a Layla é um herói muito de poke, tá ligado? Ela não precisa estar perto de você pra te dar um dano absurdo. E... Mano, tem um cara puto aqui, velho. Mas, tipo, puto no nível hard. Ó. O cara já começou vindo em mim, já, ó. Vem, mano. Vem, vem, vem pra cá. Vem, vem, vem. Ele tá curtindo ainda. Vou pegar ali, vou pegar ali, gurizada, ó. Ó, play, play. Eita. Vou jogar ele pra lá, né? Acho que ele mate a uma, porque, né? Eita. Ó, quem tem aqui, ó, quem tem aqui. GG? What the hell, cara? Nem vi isso, velho. GGzão, gurizada. Espero que tenham gostado, né? Esse começo de sessão tá bem estranho, cara. Né? Eu vou tentar subir um pouquinho de gelo pra gravar mais vídeo pra vocês, porque jogar aqui no épicozinho tá bem estranho. Mas é isso. Muito obrigado pra quem assistiu. Não esquece de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal se não é inscrito, mano. Tiltei os caras aí, né, velho? Nhe. A Karina se tiltou sozinha, mano. Tipo, jogando mal pra caraca e tiltou pra Laila, tá ligado? Mas tá bom, né? Acontece. É isso, mano. Fezinha e... Falou! E aí